A PEC dos Precatórios vai ser analisada agora pelo Senado Federal, depois de aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta que adia o pagamento de parte das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e muda o cálculo do teto de gastos para o ano que vem, abre um espaço no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a PEC dos Precatórios. Essa PEC deu muito o que falar. As pessoas estão muito curiosas para saber o que está acontecendo e por que a imprensa está tão focada nessa PEC. E para lhe explicar o que está acontecendo no Congresso hoje, nós preparamos uma arte. A nossa equipe de produção preparou uma arte para mostrar para você, telespectador, do que se passa, qual é o que está por trás dessa grande discussão. Ela foi aprovada, cabe lembrar, em dois turnos na Câmara, com uma maioria bastante reduzida, bem apertada, um pouco menos apertada no segundo turno, mas certamente apertada, mas de qualquer maneira ela foi aprovada. E agora ela vai então para o Senado, onde também, pelas regras do Congresso, tem que ser aprovada qualquer mudança constitucional em duas votações naquela casa. O ponto importante que gerou toda a tensão sobre ela é que ela libera R$ 91,6 bilhões no orçamento do ano que vem, incluindo tudo, desde a economia por não gastar com precatórios, como também na mudança, na forma de calcular os gastos do governo para não eliminar a chamada regra de ouro, ou seja, aquele limite nos gastos que já foi aprovado há algum tempo atrás. Bom, com isso, os precatórios vão ser limitados a um valor em torno de R$ 40 bilhões e os restantes R$ 50 bilhões ficam, então, para ser distribuídos para os próximos anos ou para ser negociados pelo governo com aqueles que quiserem um pagamento à vista. Então, o governo vai oferecer um desconto para esse pagamento. Já mencionamos que há uma mudança no cálculo do teto dos gastos e, com isso, o Programa Auxílio Brasil fica, então, viabilizado com a meta, já declarada publicamente pelo governo federal, de pagar R$ 400 para cada família que estiver vivendo em uma situação de extrema pobreza. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.